Já estamos há quase 30 dias sem chuva em todo o litoral do Paraná e para muitos o calor é insuportável. Viemos até o Instituto Nacional de Meteorologia falar com a dona Vera Lúcia. Dona Vera, o calor está insuportável para o Parnanguara, para todos que estão passeando também os veranistas nas nossas praias. Por que esse calor intenso há mais de 30 dias? O calor está igual ao dos outros anos. A sensação que a gente tem é que está muito quente, mais quente do que outras vezes, os outros anos. Mas as temperaturas têm estado assim, entre 32, 33, às vezes dá uns picos bem altos, 37, 36 graus, mas isso foi dois ou três dias. A sensação térmica que você tem é de 40 graus, mas se você está no sol e passa para a sombra, você já sente que refresca, porque não está tão alta a temperatura máxima. O que nós estamos tendo é uma falta de chuva e a chuva fazia o papel de refrescar a noite, abaixava a mínima. Nós estamos com uma mínima de 28 graus, 26 graus, então você praticamente passa a noite inteira com uma temperatura máxima. E o que ocasiona isso? Nós estamos tendo um aumento de temperatura urbana. É a cidade que está ficando quente, porque cortam árvores, calçada, onde tem calçada clara põe escura, muitos carros, onde tem grama tiram para pôr calçada. Isso está esquentando a cidade, isso já está, isso é certo. Uma pesquisa que o professor Francisco fez, lá na entrada das praias era 2 graus a menos do que aqui e Vila Guarani é mais quente do que aqui. Porque onde tem muita construção, muita calçada, aumenta a temperatura. Então a cidade está tendo um aumento, essa sensação térmica que você tem é do excesso de construção, de árvores que cortam. Então a cidade que está ficando quente, não é a temperatura que aumentou, continua nos 3 anos que eu pesquisei, a temperatura é a mesma, 32 graus, 33 de máxima, 34. Podemos dizer, dona Vera, que essa temperatura pode aumentar ainda mais? Pode aumentar a sensação, pode ficar ainda mais quente se a gente continuar cortando árvores, não plantando, não pondo. Dá para ver por antigamente, você andava aqui perto do aeroparque, era pura árvore. Hoje em dia você vê uma ou outra, já não tem mais nada. E a previsão de chuva para esse final de semana ou começo da semana? É, a previsão de chuva é assim, se a gente tiver sorte, a frente fria, conseguir ultrapassar essa onda de calor, daqui uns 5 dias teremos chuva. Chuvas circunstanciais, que dê para refrescar um pouco, para derrubar um pouco a temperatura, ela de 33 passar para uns 29, que já calma, a mínima abaixar, que seria normal 21 a mínima, 22. Nós estamos com 28, é muita coisa, né? Dá para dizer que é aquela chuvinha de final de tarde? Pois é, daí quando começar a chover, as pessoas vão dizer, e quando vai parar de chover? Porque agora estão dizendo assim para mim, quanto que vai parar esse calor? Digo, não sei. Às vezes, uma brincadeira que fazem, né, Rio Grande do Sul liga para mim e diz assim, mas o que está acontecendo com Paranaguá? Está muito quente. Eu disse, olha, a sensação que eu tenho é que o diabo abriu a porta do inferno e direcionou bem para Paranaguá, porque é muito calor, a gente não aguenta. Quem for pegar uma praia nesse final de semana, pode ir tranquilo que o sol vai prevalecer. Vai, ponha bastante bronzeador, protetor, porque o sol vai ser de lascar. Então, está aí, conversamos com a dona Vera Lúcia, que é do Instituto Nacional de Meteorologia aqui de Paranaguá, então está aí, o sol vai continuar, o calor vai continuar para esse final de semana, sempre usar protetor. A chuva, muita gente está esperando só daqui cinco, até mesmo uma semana. Caixara de Paranaguá, Paratv, Litoral Paraná.